O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Aqui é o seu lugar Olá, que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo neste momento estejam transbordando em sua vida porque está começando o seu programa de bênçãos Creia, o Deus Todo-Poderoso deseja novamente iluminar os seus passos para que você, mesmo que aconteçam as tempestades possa sentir que Ele, o Deus de amor, está com você Nesta certeza, levante comigo, a sua mão, olhe para Jesus Misericordioso e reze Jesus, eu confio em vós Eu sou o Padre Alberto Gambarini Paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo São Pio de Pietraltina diz Confie às suas fraquezas a Divina Providência Peçamos esta graça ao Espírito Santo Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Todos os dias nós estamos submetidos aos mais diferentes problemas Desentendimentos com as pessoas, acidentes, doenças ou falta de dinheiro Somado a isso existe o desânimo, a depressão, a luta contra as tentações, vícios e tantas outras coisas ruins Diante deste estado de coisas, muitas vezes se instala no coração É a impressão, um sentimento de desespero e solidão É a impressão de que não seremos capazes de lidar com a grandeza dos problemas a que estamos submetidos A primeira coisa a fazer é ter presente que não somos os únicos a sofrer Ao mesmo tempo é importante voltar-se para si e repetir com a mente, coração e lábios As palavras de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapasse as forças humanas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças Mas com a tentação vos dará os meios de suportá-la e sair-des dela São Paulo está dizendo que Deus é fiel e que abrirá um caminho para você Mas nem sempre ele nos mostrará este caminho imediatamente Nesse momento é necessário saber esperar, confiar e pedir discernimento Não é fácil esperar em Deus Mas o caminho de Deus é perfeito Assim, inunde a sua mente com a certeza de que Deus não esquece de nós jamais Confie nele e no tempo certo ele revelará seu plano perfeito Descubra que Deus está acompanhando você e deixe-se guiar por ele No final do programa eu estarei orando por você e abençoando a água Fique comigo Você tem problemas espirituais? Problemas de saúde, depressão, dificuldades financeiras e tantos outros problemas que tem tirado a paz do seu coração? Deseja encontrar um remédio eficaz para viver melhor o seu dia a dia? Então leia o meu livro Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus Para cada problema dou uma orientação, indico tratamento, uma oração, a decisão a tomar e as promessas de Deus para o problema Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus Que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você Na Saraiva e também na Cultura Ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Ou ligando de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus para mudar a sua vida Pense Pense na luz do dia da criação Pense na luz da noite santa do Natal Pense na luz da ressurreição Pense na luz do dia de Pentecostes Esta luz É a luz do amor de Deus que não pode se apagar O seu apoio ao programa Encontro com Cristo Se tornará uma fonte de luz para o mundo Torne-se um parceiro nosso Associe-se Diz que Encontro com Cristo das 8 às 18 horas Ou entre no nosso site Encontro com Cristo E faça sua doação Obrigado Deus abençoe a você Pense Atenção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora No Salmo 22, versículo 4 Está escrito uma palavra confortadora Ainda que eu atravesse o vale escuro Nada temerei Pois estás comigo Eu convido você a estar diante do Sacrário E do quadro da Divina Misericórdia Apresentando todos os seus pedidos E hoje eu quero rezar pelos deprimidos Tristes e desanimados Coloque as mãos no coração E sinta o amor de Deus curando você Jesus misericordioso Tu és a luz que ilumina toda a escuridão Por isso dá a todas as pessoas deprimidas Tristes ou desanimadas A libertação deste mal Cura todas as lembranças dolorosas do passado E restaura em cada coração A tua alegria e paz Amém E agora vamos entrar com confiança Na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Você está tendo o privilégio De entrar na capela da fonte De Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Que com certeza Você virá visitar Vamos pedir a bênção da água Para que todos os deprimidos Tristes e desanimados Possam receber a alegria Que vem de Deus Com a força do Espírito Santo Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Eu quero pedir a bênção Para esta água Para que todos aqueles Que dela beberem Se estiverem deprimidos Tristes Desanimados Possam ser renovados Na alegria Que é fruto do Espírito Santo Levanta Aquele que está no fundo do poço Faz atravessar o vale escuro A aqueles que estão Sentindo que estão sozinhos E a todos Dá a certeza do teu amor Pai Filho E Espírito Santo Amém Beba comigo Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria A primeira e mais importante novena Foi pedida por Jesus E o seu efeito Foi o derramar Do Espírito Santo Na sala do cenáculo Em Pentecostes O Papa Leão XIII Recomendou a igreja Preparar a festa de Pentecostes Com a novena do Espírito Santo Ela pode ser rezada em qualquer tempo Quando se está precisando de força Renovação espiritual E milagres Você quer pedir a Deus Para que derrame o Espírito Santo Em sua vida? Então reze com o meu livro Envia o Espírito Santo Novenas de Pentecostes Do Padre Alberto Gambarini Que você encontra Nas melhores livrarias católicas E também Através do telefone De segunda a sexta-feira Das 8 às 18 0 operadora 11 4667 4353 Ou no nosso site encontrocomcristo.org.br Envia o Espírito Santo Novenas de Pentecostes Para receber o fogo do céu O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra A apresentou Na força da palavra Que liberta Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Aqui é o seu lugar